Yeah 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 Meu Baerão foja do talentoso Eu queria seguir seus afazeres E ainda me lembro do gosto A tragédia que fizeram comigo Sobre essa cicatriz Sobre essa cicatriz Eu tô ciente que eu posso retirá-la Mas todo dia que acordo eu lembro daquele ódio Por isso que tá estampada na minha cara A gangue domina toda a região Eles são sua esposa vez por toda a crueldade Bang do desperta do dragão Chibabe mostra o caminho pra acabar com a maldade Então foi mal por interromper a conversa Lâmina desliza, fatia, peça por peça E há muito braço pro ano Mas calma, eu tô chegando Em meio a tanto cegada faz uma pergunta dessa Eu sou o que eu quero, babaca, cala tua boca Eu te falo primeiro, cê não pensa, amarrador É que um lixo que nem todo um era pra espada sacar Então, por favor, permita-me te ensinar São pilhas de cor, são pilhas de cor Foi mal, meu mano, eu acordei com ar A gente curou, foi mal de ter capital E o resultado é bem mais que ó Shihiro não, Shihiro não Shihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magia e vingança Afonjado, acaba a guerra E aqueles peixinhos criou Se bem que eu te cuidava bem mais Ele não sabe a falta que ele faz Tão pequeno eu vi que ele morrer Tão pequeno era tão incapaz Sim, eu sou filho daquele cara Sempre me dizem isso Só que tem uma parada Isso me torna um grande perigo Porque esse enfonjado Bota magia na espada E eu tô aqui Pra pegar as que foram roubadas Por exemplo, cê tá vendo essa que tá comigo Meu pai, meu pai, colocou a vida nessa Por isso que agora eu utilizo Pra cada vida médio que partir Quem, quem, quem que são, quem que são Quem são esses magos velhos Meu jornal é o menor que eu perto Tô achando que falo de verde As espadas mágicas feitas pelo meu pai Guardada no porão que tinha seguido os poderes Foram levadas pro desgraçado Será que tem ideia de como é importante tudo pra eles? Menina, tu disse que deve estar da espada mais forte Mas a espada mais forte é que tá na minha mão Ou você quer deixar a conversa parar depois Muito bem, eu aceito a sua condição Gang, yo, cool Gang, 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 yo, cool É a energia da vida que acompanha a magia Ela resiste em mim, ela resiste em tu Imbuindo ela na minha lâmina Calma na espana Um arco, furaco, tu perde tua mana Absorvo tua magia Me responde logo porque tu quer a menina MFM fala logo onde que tá a outra espada Relaxa a garota, comigo tá tranquila Só que agora vai ter briga, cadê a espada do pai Meu pai, e ela me ensinou pra não deixar isso acontecer Tão só começando, saiba, ainda vai ter mais, vai Mamá, entrei Pura e sócio, por isso a cicatriz na minha cara Pra agora todo dia como pôr o acorde Abre de cor, são pilha de cor Foi mal meu mano, eu acordei com ar A gente curou, foi mal de ter Capcom E o resultado é bem mais que ar Shihiro não, Shihiro não Shihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magia e vingança Mataram alguém, uma pessoa que amou Polícia da minha lâmina irá partir alguém Pro primeiro ataque que só ditaram o E.D. E em poucos segundos, pilha de corpos fatiando Que a cagura perde Espadas, magia e vingança Que a cagura perde Espadas, magia e vingança